Aqui do meu lado está o Bruno Silva, ele é da Harmonia da Arranco, que é a quinta escola que entra hoje aqui na Intendente. A Arranco vai homenagear o Alceu Valença, que é um artista super querido, pernambucano, que foi uma criatura assim do carnaval de Pernambuco, sendo homenageado hoje aqui na Intendente Magalhães. Então eu vou conversar aqui com o Bruno Silva. Bruno, me conta, o samba da Arranco vai ter um pouco de frevo, um pouco de maracatu, vai ter Pernambuco aqui no Rio de Janeiro? Vai ter um pouquinho de tudo, entendeu? E eu tenho certeza que a Arranco vai dar um excelente espetáculo aí para esse povo bonito aí que está vindo para assistir os desfiles. Vai ter um pouco de tudo, pode esperar. Será que o Alceu vem? Aí eu já não sei, é mais com a diretoria da escola. Imagino que não, mas se ele aparecer aí vai ser de muito bom grado para a escola. A gente poderia agradecer a gente com essa presença aí. Muito legal, obrigada Bruno!